O ingresso está na mão, mas o show mesmo não vai rolar. O Gabriel pagou quase 500 reais para ver a banda Coldplay de perto. O show estava marcado para o dia 22 de outubro em São Paulo. Mas esta semana, o perfil oficial da banda nas redes sociais anunciou que os shows que seriam feitos no Brasil foram adiados. O grupo tinha oito apresentações agendadas, seis em São Paulo e duas no Rio de Janeiro. O motivo seria uma infecção pulmonar séria diagnosticada no vocalista Cris Martin. A nota diz ainda que Cris recebeu ordens médicas rigorosas para descansar pelas próximas semanas. A notícia deixou o Gabriel devastado. Eu falei assim, nossa, não acredito. Eu não vou ver o show do Coldplay e vou ter que comprar outro pacote ano que vem, né? Quando remarcarem o show dele, né? Então, esse eu acho que é o problema, assim, né? O motivo da frustração do Gabriel não é só porque vai perder a chance de ver ao vivo a banda favorita dele. É que para ir ao show, o Gabriel comprou passagens de avião e reservou um hotel. Tudo por meio de uma agência online que agora sequer responde os e-mails dele. Ainda não obtive resposta deles, né? Sobre o que vai ser feito, né? Você vai ter o reembolso total, parcial, enfim. De acordo com o direito do consumidor, quando a compra é feita em uma loja virtual, o cliente pode desistir do produto ou serviço no período de sete dias. Não é mais o caso do Gabriel, já que as compras foram feitas há mais tempo. Mas a OAB Goiás explica que o consumidor pode buscar suporte. Como foi um adiamento de um show, tem toda essa questão, o consumidor não pode ficar no prejuízo. E aí ele deve, sim, acionar o fornecedor e ver o que pode ser feito nesse caso. Eu acredito que seria ainda mais tranquilo porque ele tem interesse em, então, somente remarcar essas passagens, né? Então, acredito que não teria razão do fornecedor negar o seu atendimento. E no caso dos ingressos, o consumidor tem o direito de escolher como prefere ser ressarcido. Ele pode escolher entre aguardar o adiamento, né? Já que esse show, ele foi remarcado para o ano que vem. Solicitar o crédito para utilizar em outro evento da mesma organização. Ou, caso prefira, ele pode solicitar o cancelamento e a restituição dos valores pagos. Isso com relação à questão dos ingressos, né? Em decorrência desse adiamento. A UAB explica que no fim das contas, o que não pode é o consumidor ficar no prejuízo. Cabe ao consumidor já fazer uma espécie de dossiê. Já ir juntando todas as provas, que ele tiver toda a documentação, registrando, anotando os números de protocolo. Se esse contato tivesse sido feito por e-mail, que ele guarde esse e-mail para que seja juntado no decorrer do processo, se for o caso, né? Ou para que ele apresente junto aos órgãos de proteção e defesa do consumidor para demonstrar essa omissão, essa ausência de atendimento. E aí